O quanto você tem chorado E pra Deus tem falado Não dá mais pra aguentar E sente que as forças Estão indo embora Amargurado você ora Pedido a Deus pra consolar É, meu irmão está ruim Mas Jesus falou que era mesmo assim A fé e a fogo seremos provados É como o ouro pra ser aprovado O reino de Deus é tomado a força E somente os fortes sobreviverão O Senhor é contigo Receba a vitória Poder e o sã Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação Porque depois de aprovado Receberá a coroa da vida Que o Senhor prometeu aos que o amam Lembre-se que a situação Não é a primeira vez Por outra já passou Eu sei Mas todas você tem vencido Espera mais um pouquinho Que logo Deus vai agir Para ser o vencedor Para ser um vencedor Para ser um vencedor Enfim Você foi escolhido É, meu irmão está ruim Mas Jesus falou que era mesmo assim A fé e a fogo seremos provados É como o ouro pra ser aprovado O reino de Deus é tomado a força E somente os fortes sobreviverão O Senhor é contigo Receba a vitória Poder e o sã O Senhor é contigo Receba a vitória Poder e o sã E o sã Poder 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 e o sã